Olá, seja muito bem-vindo ou bem-vinda ao nosso canal. No vídeo de hoje, eu gostaria de propor uma reflexão de um tema que, por vezes, eu vejo muitas pessoas distorcendo a direção de suas vidas pela não percepção do ponto que nós iremos tratar neste vídeo. Chama-se a ilusão da felicidade. O que significa isso? Isso significa que nós não estamos aqui para sermos felizes. Eu sei que isso pode parecer estranho, mas nós não estamos aqui para sermos felizes. Nós estamos aqui para evoluirmos. A vida é um processo evolutivo. E quando a gente tem um foco na nossa mente, quando a gente tem uma programação que nós estamos aqui para sermos felizes, buscamos coisas completamente diferentes de alguém que compreende que o foco da vida é evolução, não felicidade. A felicidade pode ser uma companheira na jornada. A felicidade pode ser a minha convidada enquanto estou evoluindo. Mas ela não é o meu destino. Ela é apenas alguém que caminha ao meu lado. É uma proposta de como se vive. Enquanto uma pessoa tem uma crença interna de que ela está aqui para ser feliz, ela fica buscando meios de ser feliz. Mas a vida é um processo de evolução. A vida só tem uma direção. E a direção da vida é evoluir. É só analisarmos. Esse planeta já foi uma bola de fogo. Pura lava. E ele foi passando por um processo evolutivo. Ele resfriou. A partir dos gases surgiu a água. A partir de seres microscópios, seres unicelulares, começaram a produção de oxigênio. A partir daí de micro-organismos. Até chegar onde estamos hoje. Ou seja, houve um processo evolutivo no planeta. Assim como esse mesmo processo evolutivo está acontecendo em milhares de planetas. Não só na nossa galáxia, mas em milhares de galáxias que existem no universo. A vida, desde o seu início, está em um processo evolutivo. Então, nós estamos aqui fruto dessa evolução. E continuaremos nessa evolução. Agora, a partir do momento que compreendemos isso, podemos criar as condições de viver essa jornada evolutiva com mais felicidade. Então, vamos analisar a felicidade. Geralmente, a felicidade é descrita como um instante em que se vive algo que você gostaria que durasse para sempre. Tem até um filme que eu gosto muito, inclusive, de felicidade, com o Will Smith. E a definição dele no final é que são esses pequenos momentos que a gente gostaria que eles durassem para sempre. Ou seja, que a gente gostaria que eles fossem eternos. Então, a felicidade, ela traz um componente, que é um componente de querer que as coisas permaneçam como estão. A felicidade traz uma satisfação. Ou seja, eu estou tão bem com tudo que está acontecendo nesse instante, que por mim isso poderia ficar para sempre assim. Essa sensação, ela é contrária à principal força motriz da vida, que é a evolução. Porque a evolução é o contínuo estado de quebrar a harmonia e rearmonizar de um jeito novo que tenha mais complexidade. Então, o que é a evolução? Evolução significa que é um processo contínuo de recombinação e isso é fora da zona de conforto. Porque para você evoluir, você tem que sair da zona de conforto. A ideia de felicidade, a ilusão da felicidade, vem das imagens que uma pessoa pode ter dentro da cabeça dela. Por exemplo, se uma pessoa tem na cabeça dela a imagem de que ser feliz é ter uma zona de conforto, é não se preocupar mais, é não ter mais dor, é mais não viver mais nenhum tipo de sofrimento na vida, que ser feliz é tudo estar em paz, tudo estar perfeito. Vamos supor que alguém tenha esse tipo de ilusão na cabeça, que a felicidade seja isso. Neste caso, a felicidade seria contrária à lei número um da vida, que é impermanência. Que tudo é impermanente, tudo está em contínuo movimento, desde o campo atômico, o campo energético, passando pelo campo químico, pelo campo biológico e assim sucessivamente nas demais esferas em que a vida se manifesta. Então, veja, a força da vida é uma força de combinação de combinações, sempre buscando uma forma mais próspera de responder ao contexto que está emergindo a cada momento. Então, a vida é um contínuo movimento evolutivo. A ideia que nós temos de felicidade, muitas vezes, e é isso que faz com que muitas pessoas sofram, é de uma ideia de um... como se fosse um quadro do ideal acontecendo. E uma vez que isso aconteça, que permaneça, porque se parar de acontecer, a pessoa volta a ficar infeliz. Então, isso não é lógico. Dentro de uma jornada de total impermanência que é a vida, desejar uma coisa que se chega a um nível que não se queira mais mudar. Por isso que esse tipo de ilusão da felicidade impede as pessoas de serem felizes. Na medida que nós compreendemos que a jornada é evolução, e que a impermanência, que continuamente sair fora da zona de conforto, que momentos de dor farão parte da nossa jornada, eu compreendo que tudo isso é a vida, eu posso viver, inclusive, um momento de dor, um momento de perda de alguém, eu posso viver um momento que eu estou sofrendo uma... posso ter sofrido um acidente, ter perdido as minhas pernas, ou seja, seja lá o que estiver acontecendo comigo. Mas, se eu entendo que a perspectiva da vida é evolução, é o meu desenvolvimento, eu vou buscar aprender com aquilo que eu estou vivendo. Eu vou buscar compreender, aumentar o meu nível de compreensão sobre aquilo que eu estou vivendo. Eu vou ampliar a minha visão sobre aquilo que está acontecendo. Eu vou aprofundar mais em mim, para experienciar com mais profundidade e consciência aquilo que está acontecendo. No lugar de ficar me debatendo e brigando, porque eu não queria que aquilo estivesse acontecendo. Geralmente, quando as pessoas querem que as coisas sejam diferentes do que são, elas possuem essa programação ilusória de que a felicidade é um determinado quadro pintado, ideal, perfeito. Então, quem acredita nesse tipo de felicidade, nunca alcançará. Porque ela é incoerente com a realidade da vida, que é impermanência, mudança contínua e zona de desconforto contínuo. A vida é uma direção evolutiva. E nessa direção evolutiva, se eu compreendo isso, sim, posso chamar a felicidade para viajar junto comigo. Buscando aprender com todos os desafios, buscando aprender com todas as coisas que são diferentes do que eu tinha imaginado. E mesmo assim, me divertindo com aquilo que está emergindo agora na minha vida. E a partir daí, aprender a viver dessa perspectiva que a vida me convida a experienciar neste momento. A reflexão do dia de hoje, eu acho muito importante, porque quando eu faço o atendimento de alguns executivos, muitas vezes eu percebo que as pessoas estão sofrendo, porque elas têm uma imagem de felicidade que é um quadro ideal, idealizado na cabeça delas. E elas se esquecem, ou não incluem nessa perspectiva, que a vida é essa direção evolutiva. Isso é viver. Isso é a vida. Então, nós não estamos aqui para sermos felizes. Nós estamos aqui para evoluirmos. E, junto dessa jornada evolutiva, podemos ter a felicidade como nossa companheira contínua. Aí sim, faz todo sentido. A felicidade é a companheira na jornada evolutiva, diferente de viver para ser feliz. Se eu vivo para ser feliz, significa que eu não sou. Que eu não estou feliz nesse momento. E a felicidade surge exatamente da total aceitação, da compreensão que esse agora, ele é como é, porque é a combinação que podia ser nesse instante. Então, a partir dessa perspectiva, naturalmente, a felicidade acontece para o indivíduo. Essa é a reflexão que eu gostaria de propor essa semana, para a gente analisar se lá no nosso fundo mental, lá profundamente no nosso inconsciente, não tem aquele desejo secreto de um mundo ideal, de uma vida ideal, de que quando aquele quadro ideal estiver acontecendo, serei feliz. É exatamente o desejo dessas coisas serem diferentes do que são, que nos impedem de sermos felizes agora mesmo. Até quarta-feira que vem. Um grande abraço. Tchau, tchau.